Pode falar que já tá no final, porque resolvemos 100% dos problemas É estranho tá muito perto assim de acabar Eu acho assim que tipo, a partir de hoje, desse momento que a gente tá gravando o vídeo Um ano e meio, dois anos, eu termino 100% o projeto E depois eu vou trazer a... quem não pode falar ainda no vídeo Olá rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal E esse bem especial Como vocês já sabem, esse desgraçado, esse aqui é o mecânico, meu Deus, o carro É o Civic SI 192 cv, originalzinho E a gente tá adaptando ele, passando ele pra automático Porque o tetraplástico mais sexy do Brasil, esse aqui que vos falam A galera vê né, que eu sou sexy A galera precisa enxergar que eu sou sexy Ah tá, porque eu quero tetraplástico Não, tetraplástico eu não sou, eu faço isso só pra ganhar aposentadoria A gente tá adaptando ele pra eu poder conseguir dirigir E no último vídeo a gente falou que tinha alguns bels pra resolver Mas o que faltava na minha parte era alavanca, trambulador, chave seletora Correto? Exato Isso foi, ó, tá aqui a peça A gente vai abrir agora pra ver se tá certo, eu vou te explicar o porquê Até o Simão tá aqui de prova, que eu falei pra ele né Eu comprei uma Aí os caras falaram que mandaram do carro errado Aí chegou em casa Eu devolvi, comprei outra Quando eu comprei outra Os caras também estavam com a peça errada Eles me enganaram duas vezes Peguei o dinheiro de volta E aí foi o sufoco pra conseguir achar E agora supostamente achamos Vamos ver? Esse vídeo começou bem prático né Já direto, pau Vamos abrir É ansiedade eu acho O que que Ana Maria Braga tá falando aqui? Tá ligado né Mano, eu não vejo a hora da minha promessa acabar Primeiro de julho Nossa, um mês aí Faltado Um mês, caralho A gente tá dia 15, caralho Então, falta 15 dias Pensa pelo lado bom O imbecil do meu irmão fez uma aposta com meu tio E vai ficar um ano sem cortar o cabelo Nossa Se você ver como tá o cabelo do moleque Ele já é top Ele já é bonitão Aí faz Mandar um salve pra ele Que ele assiste o vídeo O Dummy não fez aposta de nada Promessa de nada E olha isso aqui Mas aí também tem como salvar todo mundo Na face da terra também né Eu tentei cortar Mas não deu Diga-se de passagem O pedal de freio já trouxe Aí falta isso O radiador e depois a FT É, como vocês podem ver O carro já se encontra até no chão É verdade Primeira vez Meses que eu vejo o carro no chão O carro tá com as rodas no chão Tudo Bom, tem chave Tem câmbio Tem alavanca Câmbio não né É isso aí mesmo que a gente precisava Chave seletora tá aí Isso A gente precisava principalmente Deixa eu destravar aqui Então o que a gente Até a gente consegue tirar Se caso for necessário Mas o que a gente mais precisava Era esse camarada aqui Esse camarada aqui Que vai lá no câmbio Pra fazer a seleção das marchas Isso é o que a gente É Isso aí é o que a gente mais precisava E essa E esse conjunto aqui Que agora vai Pisa no freio Que dá pra tirar do pé Você já viu se essa alavanca pra você É boa? É a mesma do Do Cívico que eu tinha E a do Cívico que eu tinha Era melhor do que a do Do Jetta Porque a do Jetta Tem que for pulado né Não Mas eu não parei ele poder Tipo É então pra apertar Eu conseguia bater e puxar Agora com a do Jetta Não dava pra bater Precisava apertar O negócio daí era bem chatinho Aqui você consegue puxar É E essa daí é diferente Eu não sabia Depois na pesquisa que eu descobri No New Civic Tem duas Alavancas que são diferentes A do LXS pro EXS E o que muda? Muda Que a do EXS Que foi a que eu comprei Ele tem o Sport A do LXS Tem um, dois, três Ah entendi Você passa a marcha Você como é um cara muito esportivo Você comprou a que tem o S É porque é de super esportivo Entendi O único ruim É que eu não vou conseguir Dar os randandos na troca de marcha Porque tá no manual né Você vai ter que deixar Você vai ter que deixar Dan 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 Você vai ter que deixar ele entrar no corte Todas as vezes De rotação Então vai eu não vou conseguir É A não ser que a gente faça A gente vai ter que ver a programação Então ver a programação Se no S Eu consigo deixar no manual Tá ligado Quando entra no S Entra no manual Tipo aí eu só troco de marcha Pra cor Aí pela borboleta Que a gente vai colocar Tem a do Inclusive do XS Só que aí é B.O. da instalação Da Fiutex Tá tudo completinho mano? Tá Tá sim Agora eu vou fazer uma maneira De Por isso aqui lá Pelo que eu tinha estudado Que eu tinha visto Não vou ter muita dificuldade não Não é Não é pra Eu ter dificuldade De adaptar lá Talvez não precise nem adaptar Pelo que eu tinha visto Acho que eu consigo usar Todas as fixações originais Eu vou tentar manter o seu freio de mão Que tá mais Inteirinho Inteirinho Mais bonitinho Acabei de olhar isso lá A alavanca Vou tentar manter o seu lá Nossa agora que eu vi Ela tá sem a capa né Da alavanca Não da alavanca Aqui? É Tem que comprar a capinha Eu tinha que mandar fazer uma né mano Fazer uma do tipo A condição do SI mesmo Tipo Faz uma resina Sim Dá hora Faz essa tampinha em cima A gente consegue fazer tipo de fibra Engatando o carro é a principal parte Eu também acho Depois a gente vê detalhes Bom Isso tá tudo completo E aí Tá O que que a gente teve Vamos atualizar O pedal tá aí Tá Tá me tirando de moleque Tá na caixinha ali guardada Eu trouxe Já faz semanas É Faz tempo já É que o pedal Não era tão importante Que o tal É A gente deixou parado É E vamos atualizar a galera Que agora Já sabem a peça Que chegou Agora só vamos dar aquela atualizada Semanal pra galera Bom então Vamos atualizar aqui ó Do último vídeo pra cá A gente conseguiu resolver Todos os BOzinhos que tava Agora Consegui colocar os eixos no lugar Tudo Agora é só Terminar de reapertar Tudo que precisa No carro Conferir tudo Colocar esse Essa alavanca seletora Colocar o pedal do freio E remontar o radiador Com o reservatório Com o reservatório extra Ainda não Eu tô analisando o tamanho ainda Pra poder pedir Mas é Tipo de um dia pro outro Um comentário Na época do Maré Falaram que é pequeno Ele tem um extra Sim Eu vou dar uma pesquisada Eu tava pensando em colocar de moto Tava pensando em colocar Que ele tem umas motos que tem E o diâmetro dele é bem pequeno A gente não precisa Nada absurdo É simplesmente pra ajudar Na refrigeração Do câmbio A vantagem Até porque Eu mesmo não consigo Correr por muito tempo Então antes do câmbio Começar a esquentar Eu já vou ter esquentado Então eu vou ter que parar um pouco Igual no track day Eu dou duas voltas Três voltas Eu já paro Até porque o carro Também precisa parar Mas eu também canso pra caralho Então eu tenho que dar Três voltas No cacete No track É bastante Interlagos É grande coisa Interlagos É aldeia da serra Interlagos Eu nunca fui E eu fiz uma promessa De que a minha primeira É a primeira vez No cabelo De interlagos Vai ser com o CIVICSI Da hora Ah eu tô da hora Aqui Eu quero fazer o upgrade De freio Antes de ir Tipo Pra você curtir Não vai fazer falta Não Na rota Eu nunca tinha andado Num carro com upgrade De freio Forte A primeira vez Que eu me apaixonei Porque o bagulho Mano Você fica muito mais Tesão Pra você entrar na curva Você freia Você sente o carro Travando Tem que frear Mais perto É o bagulho Dá muito mais tesão Dirigir pisando É bem mais legal Pisando no caso Puxando Depende do ponto de vista Então Terminando Essas últimas partes O carro vai ficar liberado Pra fazer a instalação Da FT Fazendo a instalação Da FT É andar Teoricamente Então falta a instalação Pode falar que já tá no final Falta a instalação Da alavanca Do câmbio e pedal Que faltava da minha parte O radiador O resto É A gente já sabe Que o radiador Não vai ser uma coisa Que vai dar trabalho pra gente Porque a gente vai voltar O radiador mesmo Original Pro lugar E esse radiador Sobressalente É só pro câmbio É simples e fácil De instalar Antes tava com A gente tava com dificuldade Porque a gente queria Manter um radiador Original Pra fazer as duas funções Refrigerar o câmbio E o carro Agora não Agora a gente vai manter Só o do carro mesmo E colocar esse outro pro câmbio Então Resolvemos 100% dos problemas Aí outra né É estranho Tá muito perto assim De acabar E o outro Na verdade O outro radiador Que a gente tava com um problema É que ia mudar muita coisa né Todas as mangueiras de água O reservatório Ia mudar muita coisa Uma coisa ia acabar Puxando a outra E de um De uma simples fato Da gente resolver Com fácil Ia se tornar Uma bola de neve Que a gente ia ficar Sei lá Mais um Dois meses Brigando aí Com o carro Pra poder fazer Ele realmente funcionar Vai conseguir encaixar Adaptar Coisa Mangueira De mangueira Mangueira De boa qualidade Que suporte O que o carro Vai sofrer E por aí vai Vou te falar Eu tava Falando no grupo De rondeiro Pra ter um pouco Mais de informação A gente não sabe O estado Que tá o câmbio Pode ser que o câmbio Esteja destruído Por dentro A gente vai saber Na hora que ligar Ele veio andando Exatamente Teoricamente O câmbio Tá em perfeitas condições A gente não sabe A durabilidade Que ele vai ter A gente não sabe Tá perfeito Pra vir até aqui Perfeito Pra uma arrancada Perfeito Sim então Mas muita gente Tem falado Mas muita gente Falou que esse câmbio É muito bom Não é rápido Na troca de marcha Porque é um conversor De torque Com certeza São as limitações O carro que a gente Tirou O câmbio É do ano de 2006 Com a tecnologia Bem atrasada Já Pra tecnologia Que a gente tem hoje Em questão de câmbio Automático Mas eu acredito Que o carro Vai se comportar Da hora Vai se comportar Bem pra caramba E acho que vai atender Sim suas necessidades É claro que Não vai ser Você andando No Jetta Não tem como Comparar Enquanto tiver aspirado Não não Eu falo Eu falo na questão Do câmbio mesmo Você não vai ter como Comparar Você não vai ter como Comparar Mas Mas pro uso Diário do carro E pra você Brincar com o carro Acho que não vai ser Nada que vai te atrapalhar Não Agora Eu acredito Que Acho que mais uns Um ou dois vídeos Antes da gente Poder liberar ele Pra Pra Futec Eu acredito Que seja isso Porque daí Eu vou Essa próxima semana É o vídeo Da alavanca E o vídeo Rádio Essa próxima semana Eu vou fazer Toda essa adaptação Com a alavanca Com o que você me trouxe hoje Colocar o pedal No lugar Tal Fazer o teste De tudo Mesmo sem funcionar Ali eu falo Teste mecânico Mesmo Fazer o teste De tudo Validar tudo Validando Aí a gente Vai Remontar Porque eu Eu não Costumo Montar Tudo Eu vou Faço Meio que uma Pré-montagem Eu vou ficar Sem carro Eu faço Meio que uma Pré-montagem Antes Pra não ter que Remontar tudo E depois Precisar Ter que tirar Então Eu vou encaixar Tudo No lugar Fazer a seleção Das marchas Ver se vai Dar tudo Certo Dando Tudo Certo Terminar De remontar E mandar Pra vocês Instalar Futec E abre Aqui Vamos mostrar Ali como É que vai Ficar Na moral Não tem Interior Mais bonito Que esse carro Desculpa Esse banco De suede Ele é Meio concha Pode falar Você já Andou de Corpo Vai se Foder Cara Quer comparar Gol Ficou assim Seu carro Andar mais Mas é muito Mais bonito Por dentro Ali ó Onde ele tirou Toda a parte Do painel Essa alavanca Aqui ó É a que Vai ficar Que essa Que eu comprei Tá muito zoada E todo esse espaço Aqui aberto Rapaziada É onde vai Entrar a alavanca Depois a gente Vai cobrir O painel Peraí que eu vou Do lado Falando isso Eu vou precisar Comprar a base Do painel A do automático É Mas é uma Tipo assim Eu não falei Nada Porque é uma coisa Que primeiro Você pode fazer Personalizado Igual você tinha Pensado E segundo Que não é uma coisa Que vai me impedir De andar com o carro De fazer Todo o funcionamento Entendeu Por isso que eu nem Comentei nada Até aqui A base Na verdade Ela é redondinha Já Essa daqui Essa daqui É a original Tá vendo Que faz a seleção Da marcha Ela faz toda Tirou o mais da hora Do carro Que é o manual Seis marchas Seis marchas Eu sou aleijado Ô desgraça Eu sou aleijado Tá vendo Aleijado Aleijado Com L Maiúsculo Com L Maiúsculo Eu sou aleijado Eu escolho o que eu quero Vai se f*** Agora Agora o trabalho Que vai ser um pouquinho Mais chato É que eu vou ter que tirar Todo esse console Grandão aqui Para poder chegar lá Como a gente Eu queria só fazer Só estudar Antes de tudo Eu só tirei Provisoriamente Ele vai Ele vai aqui dentro Assim Isso aí Ele tá fazendo Só para Se gabar De coisa Entendeu Ah vou ter que desmontar Tudo Tá só se valorizando Na verdade É isso aí Tá só se valorizando É um puta barulho simples De três minutos De trabalho Os moleques desmontam Isso aí rapidinho Aí tá Não Porque agora eu vou ter que desmontar Olha o tamanho do console Você tem que me ajudar Você tem que valorizar aqui O meu serviço Entendeu Não queimar aí Olha Eu tenho que tirar Multimedia da Tesla Ainda de lá Mas olha aí Mas olha aí Que vai controlar o carro Você já imaginou Onde você vai colocar Programar Não Então Esse é um lugar também Que você tem que pensar De repente Você podia pensar De fazer algo ali Naquele console Que a gente tirou Verdade Porque você usa muito Esse porta-treco aqui Eu não uso nada Você não usa Os dedos é ruim De mexer Não, esse porta-treco Literalmente eu não usava Eu não tinha condição física Aqui qualquer coisa Tipo, põe a futeca Aqui dentro E eu tô pra falar pra você Que esse espaço aqui Eu acho que é o mesmo Eu acho que é o mesmo A gente só corta Manda fazer algum suporte Tira essa tampa Manda um suporte E coloca a fita aqui E aqui em clínica Não, mas aqui Se você desparafruçar aqui Essa peça de baixo sai Aí você coloca só a futeca aqui embaixo E você usa a tampa mesmo Pra esconder Pra esconder aí Pra esconder aí, entendeu? Será? Eu não faria isso, né? Ah, pra guardar Esconde aqui, ó Fechou já era Não pode ser pelo fato De ele usar o carro Muito no dia a dia É uma possibilidade Então, mas às vezes precisa E eu já tenho essa dificuldade Que eu optei pra substituir Não substituir Eu pus ele sobre o meu painel Assim, o meu instrumento Uma dúvida que talvez Eu não sei quem assista a gente Você tem seguro dos seus carros? Não tem? Tenho Não, agora não mais, né? Desde o Jetta não tem Porque é carro mexido Era uma coisa Pra se pensar nisso aqui, né? Porque vai ser um Civic SE automático Não sei como funciona isso Esse tipo de adaptação lá De seguro Agora eu pensei aleatoriamente mesmo Óbvio Aí eu ouço, né? É Então Os caras vão me pagar o SE manual Igual eu tava A adaptação Não, mas se roubar Qualquer coisa Traga aqui O Chico faz outra Não, então Mas é igual eu tava te falando Devido eu ter optado Pra colocar minha Futec Lá no Na frente do painel Eu acabo Eu acabo tendo bastante dificuldade De deixar na rua Quando eu preciso, né? É um cara que conhece, né? E ainda pra me ajudar Eu a maneira que eu fixei Ela lá Não é muito simples De ficar removendo Também não é bom, né? Tudo bem Mas o dele aqui, ó Velocidade, combustível É tudo lá em cima Aqui só tem RPM Aqui só tem RPM É o que o Tec faria, entendeu? Mas a graça do carro Pra uso Não dá Pra eles Aí é marketing É É o RPM do carro subindo bem ali O vermelhinho do RPM Imagina eu tenho dirigindo Com o Pro, tá ligado? Aí a galera vem Eu tô falando Tipo, a gente Quando coloca aqui na frente Acaba tampando tudo É Você não tamparia Entendeu? Eu prefiro a multimídia Voltando ao assunto Eu ainda prefiro a multimídia original A multimídia não, né? O rádio original do que multimídia Com certeza O jet era multimídia Eu nunca usei Eu só usava o rádio Normal Nesse aqui eu vou fazer a mesma coisa E a ideia que o Simon deu De colocar a Fulltech ali A gente não acharia É, porque a gente não tem Um outro porta-treco grande aqui Era isso que eu usava Eu não usava da frente Então, olha Espor a Fulltech ali dentro Nossa, ele tem tanta coisa Que fazer Olha isso aqui Quando tá acabado Uma água tá até amarelado Ah, vou ter que fazer Mas bem que é assim A parte de tecido do carro tá boa Vai só é só pintura É Tirar, pintar O legal O legal é que Esse carro vai dar uma repaginada Porque Todas as modificações Que a gente vai fazer Fez, né? Depois que eu estiver andando Ele ainda vai mudar Roda Vai mudar a cor Meu O carro vai ficar animal Nada Eu acho assim Que tipo A partir de hoje Desse momento que a gente tá gravando o vídeo Um ano e meio Dois anos Eu termino 100% o projeto Porque tem muita peça Isso aqui não tem aqui Então vai ter que mandar fazer Tipo os paralamas Janteiro, traseiro e o aerofólio Vou mandar fazer Porque não tem no Brasil O para-choque eu vou colocar o de 2011 9 e 11 E depois vou trazer A quem não pode falar ainda no vídeo Que vocês já sabem É segredo, né? A galera gosta de um segredo Desculpa É que como a gente já sabe Eu não sabia Que era segredo Tá difícil conversar com o Saiba Ficou olhando pro cabelo dele É tempestade, né? Meu Deus do céu Parece que tomou um choque O pior é ter que ir Alguns lugares públicos, né? Ah, não tô nem aí Ninguém paga minhas contas Nem você tá pagando suas contas Esse carro vai ficar bom, hein, mano? Vai ficar bacana pra caramba Bom, estamos então Provavelmente Porque não é regra Não é certeza Provavelmente há dois vídeos De iniciar a etapa Literalmente final Que é a instalação da FuelTech Com a RS Performance Exatamente Digamos que A parte da instalação da FuelTech É a finalização do projeto, né? Ah, não, mas aí o carro tá andando Tipo, vai ser a hora Vai ser a hora De a gente dar literalmente A partida, né? No carro Eu dando partida Eu consigo engatar o carro E vim até aqui Pra fazer o acerto Não? Eu acho que ainda não Acho que a gente vai ter que fazer A gente vai mandar o carro pra lá E voltar pra cá É, eu acredito que sim Porque vai ter que fazer Toda a calibragem, né? Vai ter que fazer Tipo Calibragem de pontos De um monte de coisa, entendeu? Velocidade Das trocas de marcha Vai ter que fazer Nossa, vai ficar semana pra caralho Aqui pra fazer Nas 600 com a parte do automático Que é o mais chato, entendeu? Porque aí vai ter que fazer Que horas que ele tem que trocar de marcha Isso Quando ele vai trocar de marcha Pra economizar gasolina Ele vai trocar de marcha Quando for pra ter performance É, exatamente Quando você acionar o acelerador E determinada situação Que você acionar o acelerador Ele reduzir marcha É, é bem, bem chatinho A realidade dói É, é Você vê que inventando essas coisas Eu não Vai tomar no seu cu Foi você Eu peço Ele é uma Ele é uma Ele é uma Ele é uma Você rasga o recibo Que é pra não vender Pra gente não ter a possibilidade De ter que adaptar Outro carro, entendeu? Não, mas se alguém me fizer uma oferta Boa eu vendo Você faz outro pra mim Oh meu Deus Não vai te falar Vamos falar a verdade Se fosse pra fazer outro agora Ia dar um foda trabalho Vai ser muito mais fácil Ah, seria muito mais fácil Na verdade sempre A primeira adaptação é a pior Depois você já acaba Tipo, pegando Os piores pontos Que você já sofreu antes Pra não sofrer de novo E você acaba indo Já direto naquelas piores partes Por exemplo A gente sabe que De toda adaptação aqui O mais chato Foi aquele coxim Lá Aquele suporte Que a gente ficou Um tempão pra desenvolver Então a gente sabe Que a gente ia montar tudo Você subiu ele? Ainda Eu já Já fiz um calço novo É Já fiz um calço novo Então tipo assim A gente sabe que ali É o X da questão Então a gente já ia partir Direto pra lá Ia resolver E o restante do projeto Não é tão Trabalhoso assim Em questão de desenvolvimento Bom rapaziada Vocês sabem que A gente só passa aqui Pra fazer uma Atualização semanal Trouxe a peça que faltava Das exigências atuais Deu tudo Aparentemente certo A gente vai precisar descobrir Quando Você acha Quanto você quer que eu volte Aqui com a câmera Eu acredito que daqui Mais uma semana Pode ser terça É Porque quarta-feira Quando sai o vídeo Aí fica muito em cima Gravar Tá Pode porque hoje Terça né Já é terça Dá sete dias É Se não der Não tem problema né A galera vai entender Não vai ter que fazer Não eu acredito Que vai dar sim Porque A gente Tirou Tirou ele do elevador Aqui hoje Por questão de um carro Mas o carro tá no quadro Mas é Agora ele já tá Praticamente 100% pronto né Então vou voltar pra lá Foi igual eu falei Reapertar tudo E partir pra aquela adaptação ali Aí Não é muito Não é muito Trabalhoso Bom então Semana que vem Estaremos aqui Pra continuar Essa sequência De episódios Aqui Pra vocês acompanharem O projeto Do único Civic S automático Do Brasil E mano Vocês se preparem Porque eu já tô recebendo Convite Eu não vou falar Mas é um negócio Que é de auto De carro E fala de esportes Entendi Muito interessante Já tô recebendo Convite pra gravar De lá Quando tá pronto Não o projeto agora né Tipo Saiu daqui Andando já grava Mas quando eu tiver Com roda Tudo mais Tem alguns outros Canais Grandes Que eu também Não posso falar Despedido pra não falar ainda Tem que era exclusividade E tal A exclusividade é um pouco Chato de trabalhar É chato Mas o negócio Vai rodar Então Até semana que vem Chico Obrigado Tamo junto Simon Obrigado Senhora Maria Eu sei como é que eu te chamo E semana que vem Tem mais Se você quiser Vai na playlist Que tá aqui embaixo Ou aqui em cima No cardzinho Ou desse lado aqui Eu não sei qual é Que você consegue acompanhar Todo o processo Do carro Fechou? Tamo junto E até amanhã Valeu